E aí, gente linda e arteira! Eu sou a Cris Ramos, especialista em fazer com que as pessoas se apaixonem pela costura criativa E hoje eu tô aqui pra te dar uma sugestão de peça, meu bem, de um kit incrível de necessaire Me conta aí, qual mulher que não ama um kit de necessaire que se combina, que se encaixa? Tenho certeza que você também ama, meu bem, porque necessaire é sucesso de venda sempre E hoje eu tô aqui pra te dar uma sugestão de kit maravilhoso Olha só que lindo esse kit que eu preparei com quatro peças incríveis, super práticas, úteis E, o melhor de tudo, que elas se encaixam uma dentro da outra e fica super prático pra gente poder organizar quando não estiver usando Pode usar pra maquiagem, pra viagem, enfim, do jeito que você e sua cliente achar melhor, meu bem Eu sei que eu estou apaixonada por esse kit com quatro peças incríveis, num tamanho excelente pra viagem E sabe o que é o melhor de tudo? Você pode fazer aí no conforto da sua casa, sim, senhoras e senhores Agora você precisa ter esse kit aí no portfólio, no seu portfólio pra oferecer aí pras suas clientes, pras suas amigas, pra dar de presente ou pra fazer pra você mesmo Tenho certeza que esse kit vai fazer sucesso aí no seu ateliê E você pode fazer esse kit, sim, senhoras e senhores, sabe por quê? Porque essa aula estará disponível para assinantes do Ateliê Play, que é o meu curso por assinatura O maior clube de costura criativa do Brasil, meu bem Afinal de contas, não é qualquer curso que tem mais de 240 aulas É isso mesmo que você escutou Mais de 240 aulas disponíveis em vídeos e com moldes em tamanhos reais pra você poder imprimir aí no conforto da sua casa Os moldes se encaixam perfeitamente pra você não ter estresse nenhum Só recortar aí, costurar, tenho certeza que você vai amar E toda semana entra aula nova Então essa é a nova aula do Ateliê Play Quero te convidar a conhecer, se você ainda não conhece, ateliêplay.com.br Vem escolher o plano que é melhor pra você, tenho certeza que tem um plano que foi feito sob medida pra você Então acesse agora o ateliêplay.com.br Que eu tô te esperando lá dentro do curso Vem comigo, vem!